Dica pra vocês, gente. Bom dia. Se você quiser me ver enlouquecida, você clica no meu destaque lá que tá assim, Sandy Júnior, porque é o dia que eu fui no show. E ontem, deu na TV eles cantando e eu fui rever os destaques, assim, enlouquecida real. Então, se você quiser ver, vai lá. Saudades. Tô pensando também, né, eu tô fazendo ali café, e eu tava pensando que o bolo de nozes cairia bem, né, nessa quarentena, mas ainda tem bolo do meu pai aqui, do aniversário, e a gente fez o bolo, né, bolo de coco. Tava com o bolo de coco mesmo, mais o bolo de nozes, e ainda tá no meu coração, gente, muito gostoso aquele bolo. É isso que eu tô pensando também, né, eu tô fazendo ali café, e eu tava pensando que o bolo de nozes cairia bem, né, nessa quarentena, mas ainda tem bolo do meu pai aqui, do aniversário, e a gente fez o bolo, né, bolo de coco. Tava com o bolo de coco mesmo, mais o bolo de nozes, e ainda tá no meu coração, gente, muito gostoso aquele bolo. Mas o que eu... Preste atenção, porque eu vou dar umas dicas agora, muito legais pra essa época da quarentena, mas pra depois também. E também vou dar uma informação muito importante sobre uma live que eu vou invadir amanhã, então preste atenção. Então, gente, os perfis são esses aqui, ó, tem até o do gordinho também, é... São pessoas que tão dando dicas valiosas pra você que praticava um esporte, ou uma dança, ou ia pra academia, e teve que parar agora por conta dessa quarentena. Então eles tão dando várias dicas do que você pode fazer em casa pra se manter minimamente ativo, pra você não perder muita coisa durante esse tempo, que a gente vai ter que ficar em casa, não tem jeito. Então vai lá, segue, peçam dicas, façam perguntas, é... Enfim, peçam live, entendeu? Faz uma bagunça lá no perfil deles e aproveita pra aprender muito sobre exercício físico, porque é muito importante. E falando nisso, amanhã eu vou invadir a live da Move Kids. Fica bem atento, porque amanhã é tarde, a partir das 4 horas. Fica atento no Instagram, porque eu vou invadir a live deles. A live começa às 16, mas eu devo entrar um pouco depois. Então assim, já vai, já segue lá pra você conseguir acessar a live de maneira mais fácil. E me aguarda lá que eu vou invadir, vou fazer uma bagunça, vocês vão ver.